Música O esporte sempre esteve presente na minha vida, os meus pais sempre me apoiaram muito nisso e quando eu vim pro Poliédora eu achei que eu teria que abrir mão das coisas que eu gosto pra poder estudar só que foi diferente desde o primeiro dia que eu entrei aqui eu fiquei sabendo que as pessoas iam pra quadra na hora dos intervalos que elas jogavam que pelo menos umas duas vezes por ano os professores cediam suas aulas pra fazer uma interação em grupo pra interagir os alunos da própria sala em relação aos esportes, atividades dinâmicas o Poliédora disponibiliza pra gente uma aula de educação física por semana vôlei, handball, mas como eu gosto muito disso e tô muito intrigada com essas coisas eu pedi pra fazer uma a mais, uma além do que necessário o esporte acaba influenciando muito a nossa vida no dia a dia e ele acaba beneficiando a gente pela forma de trazer bons sentimentos pela forma de criar uma conexão com as pessoas, uma conexão social uma interação social, você cria novos grupos de amizade além de trazer uma boa saúde pra gente, uma rotina diária o Jeep é separado em salas, mas mesmo assim eu consegui criar uma conexão com meninas de outras salas, que tecnicamente seriam as minhas adversárias o handball é um encontro que eu tenho com as pessoas que eu gosto e que gostam disso também Música 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 Música